Toru aparece de surpresa no apartamento da Kobayashi, que, por não se lembrar como elas se conheceram, fica meio bugada. Toru-san, foi isso que eu disse? Isso mesmo! Que estranho, eu não tô acordando desse sonho. Não é um sonho? Não, não! Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo!